Olha só, lembra que a gente falou semana passada do jogo treino São Paulo e Coritiba? A gente deu aqui em primeira mão que esse jogo seria fundamental junto com a semana de treinos para entender o cenário físico do Caleri e o Caleri não treinou contra o Coritiba, no jogo treino contra o Coritiba. Mas não foi por uma questão física. Aparentemente está tudo bem com o Caleri e ele vai para os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro sem necessidade de cirurgia. Ainda vai ser preciso acompanhar um pouquinho isso, mas a razão de o Caleri não ter treinado no jogo treino contra o Coritiba foi o fato de que ele está suspenso no primeiro jogo da Copa Sul-Americana contra o Tigre. E por isso o Rogério trabalhou com o Erisson no comando ofensivo. Mas como o Caleri treinou bem a semana inteira sem incômodo, o que era teste, houve até este momento a aprovação. Ou seja, o Caleri é um jogador do São Paulo para o segundo semestre, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a Copa Sul-Americana. O Rogério conta com ele. Só não conta na estreia da Sul-Americana porque ele está suspenso. Então não treinou contra o Coritiba. Queria fazer a atualização porque na semana passada a gente disse aqui que o jogo treino contra o Coritiba seria fundamental para o Caleri. Seria, mas o Rogério preferiu deixá-lo descansando de fora por causa do compromisso contra o Tigre. Mas a semana indica que está tudo bem com o Caleri. Agora sim, informação completa do PVC. Mais uma vez pedindo desculpas a vocês. O Caleri então com essa possibilidade de voltar. O São Paulo teve o seu grupo, como o PVC já apontou, sorteado na Sul-Americana. Vai enfrentar o Tigre na reedição da final da Sul-Americana de 2012. Aquele jogo que nunca acabou. Tem muito torcedor até falando que vai acabar. Pode ser o fim da maldição que se fez ali no Morumbi porque terminou o primeiro tempo e não teve o segundo. E aí o São Paulo entrou em uma fila danada. Conseguiu ganhar o Campeonato Paulista recentemente em 2021. Mas não foi mais aquele São Paulo super vencedor, principalmente da década retrasada. Não é a passada, é a retrasada porque já estamos em 2023. Se tiver, Caleri, reforçado esse São Paulo em formação do PVC, Andrade. Com certeza, até porque com todo o respeito ao Erisson, que passou aqui por Portugal, pelo Estoril e não mostrou a que veio, se for o Erisson do Botafogo, que explodiu muito bem, passa a ser um reforço significativo para o último titular do Rogério Senne. Agora, ainda assim, um ou dois passos atrás do Caleri, desde que voltou para o São Paulo, tem sido preponderante, super importante. Tem agora esse problema da lesão, mas como disse bem o PVC, se ficar disponível, sinceramente, o Caleri tem ali algumas vantagens em relação ao Erisson.